Olá, amigos! É Marco Paiva, cidadão de Ostrands. E hoje, dia 24 de dezembro de 2021, até a espera de Natal, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos devido à nossa pandemia. Também pela desgraça da administração pública municipal de Vildas Ostras, onde houve muitas negligências, tanto em parte médica como em parte da gestão pública, faltando medicamentos, exames, e nossa população sofrendo em um governo mentiroso. Mas, todos nós, de mãos dadas, podemos melhorar nossa felicidade, nosso princípio, com verdade, honestidade, sem o visual da coletividade. Por isso, no dia de hoje, espero muita esperança, perseverança, persuasão, e possamos enfrentar um 2022 muito melhor. Com alegria, com amor, com muita saúde. Papai do Céu, proteja cada um de vocês, e que dê muita força. Que todos tenham um fevereiro de Natal, e boas festas. Então, adiante Marco Paiva, cidadão de Ostrands. Aquele abraço. Tchau.